Olá, Veldades! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os favoritos do mês de... Que mês a gente... Ah, os favoritos do mês de maio. Finalmente tô conseguindo fazer em todo mês. Esse vai ficar um vídeo bem rapidinho, porque cada coisa tem dois itens. Não deu pra entender nada do que eu acabei de falar, então vamos começar o vídeo. Começando por livros. Gente, eu li isso aqui em tipo, sei lá, 30 minutos. E foi o A Cup of Rage, do Radwan Nassar. Ou Nassar, não sei. Eu não sabia que ele era um escritor brasileiro, Então eu li tanto esse daqui, que é a copia em inglês, Quanto o copo de cólera, que eu também li traduzido. Ele vai contar a história desse casal, que acabou de se conhecer. E eles vão passar a noite juntos e vão mostrar como o relacionamento pode ser destruído Com o passar dos anos em apenas uma noite, sabe? Ele quis fazer essa coisa toda. Quando eu terminei de ler esse livro, eu pensei, que bosta! Porque eu fiquei encucada. O livro inteiro, com um personagem, com um homem, que ele é extremamente... Além de ser machista, ele é super grosso com a mulher. Eu fiquei muito incomodada com a forma que ele retratou a mulher nesse livro. Então, pra mim, foi bem demorado até interpretar como uma crítica. Eu fui ler um pouco mais sobre a vida dele, eu percebi que ele só tem três obras E que ele estourou com essa daqui também. Ele escreveu esse livro no meio de uma ditadura militar, né? Então eu não posso exigir de um homem que já é construído socialmente, A base do patriarcado ali. Eu não posso exigir que seja um livro completamente livre de machismo e sexismo no geral. Mas depois eu comecei realmente a interpretar um pouco mais como crítica. A forma como ele falou do casal também pode parecer muito uma metáfora Com a classe média e a mídia, ou com a classe média e o sistema. Esse é um livro que não dá pra gente ler e levar tudo no sentido literal. Eu realmente acho que nenhum livro a gente deve ler e levar tudo literalmente. Mas esse é um daqueles que não tem como. Então assim, eu tinha dado duas estrelas pra ele, Depois eu avaliei melhor e dei três estrelas. Não é um favorito meu da vida, mas eu quero muito ler outra coisa dele. Eu vou falar dele no Leituras do Mês, claro. Mas eu já quero deixar claro aqui nos favoritos que não é um livro que eu odiei, Mas também não é nenhum favorito meu. Então não faz nenhum sentido ele estar aqui nesse vídeo. Desculpa. Eu comentei sobre ele também lá no meu Goodreads, Quem ainda não me segue, não me tem adicionado. Me adiciona lá que eu aceito todo mundo. E também tem muita coisa que eu leio e não comento aqui. Mas eu faço uma mini resenha de pelo menos 98% dos livros que eu leio. Eu li também O Quarto de Jack, Mas eu não quero falar muito sobre ele, Que eu ainda tô decidindo se eu vou fazer com cinco motivos pra ler. Ou se eu vou fazer uma comparação do livro versus o filme. Eu acho que eu vou fazer comparação. É um livro que eu amei muito. Com certeza recomendo já aqui nos favoritos. Eu só tô falando dele agora, Pra eu não me perder depois nas leituras. Porque eu terminei de ler ele no comecinho de maio. Mas, ai gente, sério. É muito legal esse livro. Então eu recomendo pra vocês. Leiam O Quarto de Jack. Principalmente se você viu o filme e gostou do filme, Como foi o meu caso. Eu li mais alguns livros também, Mas não cabe falar deles aqui no vídeo de favoritos. Porque não são favoritos. Mas lá no meu Goodreads tem tudo. Sobre filme, eu tenho dois filmes pra indicar pra vocês. E os dois estão presentes na minha lista Dos sete filmes com finais surpreendentes. Que acabou de sair. Foi o vídeo anterior a esse. Então se você ainda não viu aquele vídeo, Veja. Porque eu falo muito mais deles lá. Um dos filmes é As Duas Faces de um Crime. Ele vai contar a história desse bispo que foi assassinado. E o coroinha é visto correndo cheio de sangue Nos arredores da cena de um crime. Então a polícia, né, leva ele como o principal suspeito. E um advogado muito renomado da cidade Decide tomar o caso dele E defender ele. E tentar inocentá-lo. E aí o filme começa E ele tem um final incrível. Assistam. Eu também assisti Identidade. Ele é baseado num livro da Agatha Christie Que chama O Caso dos Dez Negrinhos Ou E Não Sobrou Nenhum É o meu livro favorito da Agatha Christie Então assim Eu tinha quase certeza que eu gostaria do filme também Se ele fosse fiel ao livro E ele é. Ele vai contar a história dessas dez pessoas Que ficam ilhadas num hotel de beira de estrada E começam a perceber umas coisas estranhas acontecendo Eles começam a tratar isso como um segredo Meio que do hotel, assim. Pra saber mais um pouquinho sobre esses dois filmes Vejam o vídeo que eu fiz sobre os sete filmes Um final surpreendente Vou deixar aqui nos cards, aqui em cima Até hoje eu não sei onde é, desculpa Eu assisti também Hush, A Morte Houve E Rua Cloverfield 10 Não vou falar deles aqui Porque eu não gostei muito dos filmes Mas lá no Filmou Que é uma rede social só de filmes Que você já assistiu E de seriados também Todos os filmes que eu assisto Eu vou automaticamente Depois dos créditos Eu vou lá no Filmou E coloco assistido E a minha avaliação Eu gosto de avaliar o filme Logo depois que eu vi A menos que seja um filme Que precise refletir sobre o final Essas coisas todas Então pra saber de tudo que eu vejo É só visitar o meu perfil no Filmou Vou deixar tudo ali embaixo, tá gente? Assistam Seriados Eu comecei a ver O Demolidor Finalmente comecei a ver A segunda temporada do Demolidor Eu não tinha começado ainda Até agora eu tô amando Então eu já tô falando aqui No favoritos Porque provavelmente vai estar No favoritos de junho Eu comecei a ver A Unbreakable Kimmy Schmidt E assim, gente Não me pegou É um seriado bem desconstruído Ele é engraçado em algumas partes Mas eu só gosto de um personagem Que é o... Não sei Mas é o amigo da Kimmy Que mora com ela Ele é a melhor pessoa Ele é gay e negro Performa Sério Ele é muito engraçado Muito bom Mas eu não gosto da Kimmy Eu não gosto de mais ninguém do elenco Eu não consegui me prender a série Apesar de ter gostado Do roteiro de algumas coisas Eu não... Desculpa Música Estou viciada Viciada Na música Ocean Eyes Da menina Billy Ernest Eu gosto de uma menina Mas eu nem sei se ela é adolescente Enfim Mas a voz dela Pelo menos parece O Spotify me recomendou E eu comecei a ouvir E foi um buraco Que eu estou lá dentro E ainda não saí Ela é uma mistura de Aurora Que eu já recomendei No outro vídeo Com Lana Del Rey Sério Como não amar Também estou viciada No novo CD Da menina Ariana Grande Que lançou faz Um pouquinho tempo Estou viciada Na música Into You Que acabou de sair o single Gente, é tipo É muito boa E também Bad Decisions São minhas duas preferidas Desse CD novo dela Ela arrasou, gente Olha, não esperava Ela tem uma puta de uma voz Então se vocês gostam de pop Escutem o novo CD Da Ariana Grande Que está muito bom Também estou ouvindo Muito menino Thiago York Sempre ouvi Thiago York Desde a época lá De Northumbora Song Eu era bem viciadigna Nessa música Mas o CD dele Que foi lançado ano passado Eu acho Que chama Troco Likes É muito legal Eu sempre escutei Mas agora eu tenho escutado mais E esse mês Eu escutei mais ainda Se foi pra escolher duas músicas Eu escuto muito Coisa linda E a mente vê Produtinhos Eu estou viciada nesse batom Eu comprei faz pouco tempo Esse batom aqui da Vult Que chama Batom líquido mate Ah tá O da Vult é por cor Essa daqui é a 08 Vamos ver se vai focar Meninas Tem problema com foco? É esse que eu estou usando Ele é um vermelho Meio puxado pro marrom Eu não sei Gosto dessas cores Que fogem das cores óbvias Não sei se vai estar fazendo jus aí no vídeo Mas pessoalmente ele é muito maravilhoso Inclusive se alguém for em um dos lançamentos Do meu primeiro livro Que é esse aqui Vai me ver com esse batom Se você ainda não sabe As cidades que vão estar na tour Eu vou deixar ali embaixo na descrição Assistam Eu sempre gostei muito dos chás da Twinnings Eu já falei pra vocês Eu estava muito viciada nesse aqui De frutas vermelhas No final eu acho que eu compro chás E não tinha aquele ali Chorei um pouco, chorei Mas eu comprei outro E agora eu voltei lá pra comprar esse de novo Porque é muito bom Enfim meninas Eu não sei se ele vende no Brasil inteiro Eu acho que sim Ele vem com 30 sachês E ele é um chamate de hibisco e limão Eu tenho um pequeno problema com chá de hibisco Porque eu gosto muito Mas eu só gosto gelado E eu do nada comecei a tomar um pouco de chá quente também Esse daqui como foi hibisco misturado com limão O que que a gente mistura com limão e fica ruim gente? A gente pode chegar aqui agora Aqui ó Mata uma mosca Espreme o limão em cima Come Vídeo de favoritos Eu acho que eu esqueci alguma coisa Acho Não vou mentir aqui pra vocês Teve pouca coisa Principalmente livro Porque eu comecei a ler muita coisa no final de maio Então eu não terminei ainda Não tenho condições É o que termina em junho né? Também vai ter mais coisas no de junho Provavelmente vai estar bem recheado Porque vai voltar algumas séries Incluindo Hora de The New Black Na minha vida social vai acabar por uns dias E bom gente Não vai ter vídeo nessa próxima semana Que se inicia Pelo motivo de Estarei em uma tour mundial Nacional Com a Pam Com o Pedro e com o Hugo Porque a gente vai pra tour do amor Nos tempos de likes Então infelizmente não vai ter vídeo Mas não pensei que eu não programei nada Tá? Não vou esquecer de vocês Eu vou estar fazendo snap de tudo Então se você ainda não me segue Segue lá no snap Pra não perder nada E também vou estar vlogando Então quando eu voltar Vocês vão ter Surra de vídeo na cara de vocês Ficou muito estranha essa frase Desculpa Então pra quem vai na tour Eu vejo vocês na tour E abraço todo mundo Bem lindo E gostoso E cheiroso Muita gente perguntando Se pode levar presentes Se vai poder levar Na igual de uma lembrancinha Porque muita gente não sabe Se vai conseguir falar com cada um Pode levar gente Não que assim que eu queira Imagina que é isso Mas pode levar, tá? Então se vocês quiserem saber mais Sobre todos os eventos Tudo vai estar na descrição Dos eventos no Facebook Espero de vocês Nos lançamentos Estou muito empolgada E muito ansiosa E o pessoal que vai me acompanhar No snap Vocês são igualmente importantes, tá? E vejo vocês no próximo vídeo Beijão Tchau Tchau